Campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores, enfim. Esse é o desafio do Felipe Luiz, que já começou a trabalhar, né? Começou a trabalhar na segunda-feira, assumiu o grupo e deu indícios de que vai fazer modificações no time. A Débora H está no Ninho do Urubu, então ela entra pra gente com as primeiras informações sobre a preparação do Flamengo. Bem-vinda ao redação, Débora. Tudo bom, Barreto? Muito bom dia pra você, pro Martim, pro Gilmar e todo mundo ligadinho com a gente. Felipe Luiz já começa com esse grande desafio, mas disse ontem em entrevista coletiva aqui no Ninho do Urubu, que é um jogo bom pra estreia, porque é um jogo com pressão, é um jogo com muita coisa em risco e que isso faz com que os jogadores estejam mais motivados. E aí é o jogador Felipe Luiz falando ainda, né? O agora ex-jogador e técnico do Flamengo. Ele conseguiu dar apenas dois treinos pra preparar o time pra essa partida. Um na segunda-feira, como você disse, outro ontem à tarde aqui no Ninho do Urubu. O de segunda-feira foi mais baseado em vídeos, em conversa com os jogadores. Estavam voltando ainda, né, do último compromisso, ainda aquela parte de recuperação física. Então foi mais na conversa. O treino de ontem é que trouxe mais indicações, principalmente de duas mudanças. Uma é com relação ao gol, ao fim do rodízio de goleiros. Rossi, então, passaria a ser o goleiro titular, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. E a outra mudança é na zaga. Um indicativo de que Fabrício Bruno vai pro banco de reservas, zagueiro que vem sendo titular com os últimos treinadores, né? Desde o Dorival Júnior com o Vitor Pereira, com o Sampaoli. Vem sendo homem de confiança com o Tite também. Nesse primeiro momento, ele fica no banco de reservas e o Léo Ortiz volta, vai pra zaga. Léo Ortiz que vinha sendo utilizado como volante, que vem jogando muito bem, que vem desempenhando muito bem. Voltaria pra zaga pra fazer dupla com o Léo Pereira. E aí, no meio campo, a gente teria o Pulgar, o chileno, atuando nessa posição. Falando um pouquinho sobre isso, vou até dar a escalação pra vocês, a provável, logicamente. Rossi no gol, Wesley, então, na lateral direita, não Varela, mas aí, né, uma escolha, Varela no banco. Como eu disse, Léo Ortiz com o Léo Pereira na dupla de zaga. Alexandro na lateral esquerda, colega do Felipe Luiz de tempos de seleção brasileira. No meio campo, o Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson. E lá na frente, também mais uma curiosidade, né, que se tinha saber como é que ele ia organizar esse ataque. Plata e Bruno Henrique. Por que a curiosidade? Porque o Felipe Luiz, todo mundo sabe, é muito amigo do Gabigol. E, inclusive, o Gabigol chorou muito na despedida do Felipe Luiz. Logo que ele se apresentou aqui como novo técnico, foi lá, deu um abraço, chamou ele de míster, né, fez aquela brincadeira. Anteriormente, já tinha brincado com ele mais tempo atrás de que, ó, quando você virar técnico, eu quero a braçadeira de capitão. Sempre teve essa proximidade, essa conversa, né? Mas o Gabigol, a gente sabe, não vem vivendo um bom momento. O Gabigol tinha sido titular na última partida, depois de muito tempo, mas não vive o seu melhor momento. Então, a princípio, começa no banco de reservas. E o próprio Felipe Luiz tinha dito, durante a entrevista coletiva, que ele, apesar de ser muito amigo de todos, né, os jogadores, de conhecer todo mundo por aqui, ele vai tomar decisões que não vão agradar algumas pessoas. E que ele tá ciente disso, que ele tá tranquilo com isso. E que os jogadores devem encarar, né, se quer pra ficar com raiva de alguém, pra ficar com raiva do Felipe Luiz técnico. E não do Felipe Luiz pessoa, porque são decisões que ele precisa tomar. Jogadores, então, fizeram ontem à tarde o último treino. Se reapresentam hoje, às 11 horas da manhã. E aí, ao meio-dia, almoçam. E depois, eles seguem às 6h20 da tarde pro Maracanã. A pré-eleção vai ser feita lá no estádio. Felipe Luiz, que já, inclusive, pediu o apoio da torcida pra essa partida. Falou muito ontem na entrevista que é importante a torcida tá junto. Porque ele, lembrança de jogador, sabe como é possível ganhar jogo com o ânimo que a torcida passa pros jogadores. Mas que também assumiu bastante a responsabilidade. Disse que é responsabilidade dele fazer com... Essa matéria é a prima que ele tem nas mãos. Fazer com que jogue, com que jogue bem. Que, né, topa ser cobrado. Assim, colocou a cara tapa. E mais uma coisinha pra encerrar de minha parte. Falou mais de uma vez durante a entrevista coletiva ontem que é um novo Flamengo. É o time do Felipe Luiz. Que ele não quer comparação com outros técnicos. Que, na verdade, ele vai fazer do jeito dele. Vai imprimir a impressão dele, o jeito dele jogar. Que é um jeito ofensivo. Que é um jeito pra frente, né? Que é do jeito que, né? O torcedor costuma gostar, mas lógico, ele só teve dois treinos pra fazer as alterações. Então, logo mais, a gente vai ver o que é possível apresentar em tão pouco tempo. Mas essas mudanças aí, Ross, Fabrício e Bruno, já são alguns indicativos do que pensa Felipe Luiz. Barreto, volto com você. Valeu, Débora. E o que pensa Felipe Luiz, né? Interfere no que um passarela pode... Um passarela, olha onde eu fui buscar. O Ramon Dias. O companheiro. O companheiro de Copa do Mundo de 82. E ex-treinador do Corinthians também. No que o Ramon Dias está pensando sobre o... Como escalar o Corinthians, né? Será que ele pensa em que Flamengo vem pra poder planejar o Corinthians? Tá jogando como visitante? É o jogo de ida? Enfim. E ele também tem as suas questões aí de retorno de jogadores, administração de elenco, porque o Corinthians, né? Precisa brigar pra não cair no campeonato brasileiro. Vamos chamar a Lívia Laranjeira, então? Pra participar com a gente. O Corinthians já está no Rio, tá hospedado no Leme. Não é isso, Lívia? É da Zona Sul do Rio que você fala com a gente no Redação, né? Seja bem-vinda. É isso, Barreto. Tudo bem? Bom dia pra você, pro Martim, Gilmar, todo mundo ligado com a gente no Redação. É um hotel aqui no Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde o Corinthians tá hospedado. A gente tá bem em frente ao hotel, de frente pra praia. Acabamos de ver o presidente Augusto Melo sair aqui do hotel e ir fazer uma caminhada na praia, inclusive com roupa de equipe de corrida. Não tava nem com uniforme do Corinthians. Tinha só um bonézinho do Corinthians, mas... Pois não. Ele acertou a direção da praia? Porque ontem ele confundiu a data do contrato do Hugo, então a gente fica preocupado. Mas ele conseguiu ir direitinho, né? É, não, ele atravessou aqui a avenida, foi em direção à areia. É mais difícil de errar, né, Barreto? O hotel é bem em frente, não ficou mais fácil pro presidente. Mas a gente vai falar sobre essa situação do Hugo também. Quero só primeiro falar um pouquinho do que a gente espera que o Ramon Dias traga pra essa partida de hoje, pra essa primeira partida contra o Flamengo. O Ramon Dias vinha usando, tanto na Copa Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, uma equipe mista, né? Ele vinha poupando titulares, claramente priorizando o Campeonato Brasileiro, até pela situação que o Corinthians vive na competição. O Corinthians tá na zona do rebaixamento, tá precisando somar pontos. Então o Ramon sempre foi muito claro sobre isso. Agora, agora existe uma chance real, uma chance concreta, de o Corinthians conquistar um título e um título muito importante nessa temporada. Já tá numa disputa de semifinal. Então a tendência é de que hoje ele venha com força máxima, ele venha de fato com o time principal. Ele não pode contar com o Memphis Depay. Nossa, bateu uma ventania aqui agora. Mas o Depay não foi inscrito pra disputa da Copa do Brasil. E também ainda não conta com o Alex Santana e com o Tales Magno. Os dois seguem se recuperando de lesões musculares. Inclusive, vem evoluindo bem, mas ainda não estão nem naquela chamada transição pro campo. Ainda estão entregues ao departamento de fisioterapia, então vão precisar aí de mais um tempo. A expectativa é que eles retornem só depois da data FIFA. Eu até separei aqui o possível Corinthians pra partida de hoje. A expectativa é que o Corinthians vá a campo com Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Martínez, Charles, Carrígio e Garro, Romero e Yuri Alberto no ataque. E aí, então, vamos entrar no assunto Hugo Souza. Teve toda essa confusão do presidente Augusto Melo. Ele chegou a dizer que a intenção do Corinthians era comprar definitivamente os direitos econômicos do Hugo. Ainda nessa terça-feira, primeiro de outubro, só que o contrato prevê que o Hugo só pode ser comprado definitivamente a partir do dia 10. Então, não teria como o Corinthians adquirir os direitos econômicos do Hugo antes dessa primeira partida contra o Flamengo. Por isso, é preciso que o Corinthians pague uma indenização, uma multa de 500 mil reais pra poder contar com o Hugo hoje. Esse valor ainda não foi pago, mas até ontem, depois da entrevista coletiva do Felipe Luiz, lá no Ninho do Urubu, o Marcos Brás também falou e ele minimizou isso. Ele disse, olha, o Corinthians pode escalar o Hugo e pode até pagar depois, né? Não precisa pagar antes de colocá-lo em campo, pode pagar depois. O que a gente apurou é que o Corinthians tem até amanhã, então até às 23h59 dessa quinta-feira, pra pagar esses 500 mil reais ao Flamengo, caso utilize o Hugo Souza e deve utilizá-lo. Então, não precisa ser feito esse pagamento ainda hoje. A expectativa é que o Corinthians tenha o Hugo Souza no gol como titular pra essa partida tão importante, primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Só pra trazer mais um pouquinho do ambiente aqui, Barreto, por enquanto, movimentação muito pequena de torcedores. A gente até vê um ou outro torcedor com a camisa do Corinthians passando por aqui, mas a movimentação ainda é pequena. O dia tá lindo no Rio de Janeiro, então a gente imagina que o pessoal ainda esteja curtindo a praia. A gente tá numa área muito nobre aqui do Rio de Janeiro, né? Perto da Praia do Leme, até a Praia de Copacabana aqui bem pertinho também. Então o pessoal deve estar curtindo essa manhã de quarta-feira. Talvez mais tarde haja, sim, uma concentração aqui em frente ao hotel. O Corinthians fez, depois do café da manhã, os jogadores fizeram uma atividade física bem leve, só mesmo um alongamento. E aí depois, ao meio-dia, eles almoçam. Depois do almoço, tem um tempo de descanso. Vão fazer a preleção aqui no hotel. E aí, entre 7 e 7h30, devem partir rumo ao Maracanã pra essa primeira partida contra o Flamengo, Barreto. Valeu, Lívia. Muito obrigado pelas informações. Temos, então, assim, um esboço de Flamengo, talvez até mais próximo já, que vai entrar em campo, e outro de Corinthians. Luiz Teixeira se junta a nós, da redação de São Paulo, e a gente começa a tentar imaginar o que vai ser esse confronto aí. Parece que o Corinthians é curioso, né, Luiz? Porque, assim, o Flamengo tá, lógico, em ebulição. Demitiu um treinador que tinha contratado pra ser o cara da temporada. Tem um... Agora, um ex-jogador assumindo, enfim. Eles estão tentando nos convencer de que o plano era esse mesmo. O Felipe Luiz sempre foi. Sempre foi, ter o Felipe Luiz e tal. Não, aí agora... No primeiro jogo, pro jogo mais importante do ano. Contratado 48 horas antes do jogo. Isso. E aí, também, na apresentação, né, já apareceram candidatos a tudo, né? Candidatos a presidente do clube, a vereador do Rio, e todos ali dizendo que não, temos um projeto para o Felipe Luiz, sendo que, né, não se sabe qual é a próxima diretoria. Enfim, é assim. Aliás, Flamengo e Corinthians tem muitas semelhanças aí nesse sentido. Mas o Corinthians, eu não sei se ele fica com mais dúvidas diante dessas incertezas do Flamengo, né? Até porque o Corinthians tem essa situação também peculiar de administrar. Duas Copas em que foi se classificando, né? A gente sempre fez a brincadeira aqui da classificação culposa, né? Nem sempre com aquela intenção de se classificar. Mas tem um problema pra resolver. Tem que sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, onde ainda está, Luiz. Ô, Barreto, só sobre o discurso popular do Flamengo que o Corinthians tem também. Geralmente, os discursos populares, não só no futebol, eles costumam levar as massas juntos, né? Então, eu acho que nesse tipo de situação é muito parecido com sociedade, assim como o futebol acaba sendo um reflexo da sociedade em várias outras coisas. Bom dia pra você. E o futebol, Luiz, bom dia. E o futebol tem uma característica peculiar aí, né? Porque ele tem um resultado pra apresentar logo depois, um resultado imediato, né? Sim. E que parece justificar tudo. Então, assim, o Flamengo se classifica bem contra o Corinthians. Vamos imaginar esse cenário, né? Tá justificado o Felipe Luiz. Era isso mesmo. Tava certo desde o início. Sempre soubemos que esse... E é carregado pela passionalidade, né, Barreto? É. É o combustível principal. E bom dia ao Martim, ao Gilmar, a todo mundo que acompanha a gente no Redação. E o mais louco dessa situação do Corinthians é que o Ramon teve que mudar a preparação com apenas um dia de treinamento, porque esteve em Brasília no domingo na derrota pro São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Viajou aqui pra Capital Paulista chegando na segunda-feira, dando descanso pra maioria dos titulares. Ontem foi o único treino com todos os jogadores à disposição pra essa partida, pra preparar pra esse jogo de hoje à noite, sabendo que no jogo de volta ele não terá pelo menos três peças que devem começar o jogo de hoje como titulares. Eu tô falando do Martínez, do Carrígio e do Romero. Martínez e Romero já convocados, do Carrígio existe uma possibilidade grande, sem contar o Félix Torres. Então, são possibilidades que o Ramon vai ter que estudar de forma paliativa conforme vão passando os jogos. Mas, especificamente pro jogo de hoje, é uma estratégia diferente das outras que o Corinthians utilizou durante os mata-matas, seja de Copa do Brasil ou seja de Copa Sul-Americana, né? A Lívia passou o campinho pra gente com a possibilidade, realmente, deve ser exatamente esse time que ela passou. A única dúvida deve ser do lado esquerdo, na lateral, mas o Matheus Bidu hoje é o titular e a ideia pro jogo de hoje é colocar em campo o mais próximo do time ideal e titular do Corinthians possível pra temporada, porque assim como pro Flamengo, hoje também é o grande jogo do ano do Corinthians, se a gente falar sobre possibilidades de título e possibilidades de ganho financeiro, porque falar de Corinthians e não falar da parte financeira fugir um pouco do campo bola é praticamente impossível. Vocês citaram a questão do Hugo Souza, tem uma nova pendência com relação a não pagamento de um contrato rescindido de uma casa de apostas que era a antiga patrocinadora do Corinthians, e aí, sem contar todos esses problemas, tem as questões de parte política, e a gente está vendo a questão da PixBet, só pra resumir de uma forma muito rápida, o Corinthians descumpriu esse acordo com a PixBet segundo a própria casa de apostas, e aí, por isso, foi penhorado esse valor de R$ 21,4 milhões do Corinthians, por quê? O Corinthians fez um acordo de rescisão de contrato com a PixBet pra entrada da Vaidebet, foi aquele grande acordo anunciado pelo presidente Augusto Melo, e aí o Corinthians ficou com uma pendência de R$ 40 milhões com a empresa, mais R$ 4 milhões de comissão pra advogados. O Corinthians parcelou esse valor, e aí, até o momento, ele tinha feito o pagamento de seis parcelas, como a última parcela vencida não foi efetuado o pagamento, a Casa de Apostas entrou na Justiça contra o Corinthians e conseguiu apenhor o bloqueio desse valor. Então, é mais um problema financeiro, cabe recurso, tá? O Departamento Jurídico do Corinthians, que teve uma mudança de última hora, né? O responsável pelo Departamento Jurídico do Corinthians pediu demissão do cargo, porque ele vai fazer parte da comissão que vai trabalhar no impeachment do Augusto Melo, só pra você ver como que estão os bastidores fervidos do Corinthians, e aí tirando todas essas complicações externas que afetam o interno do Corinthians, que afetam o campo e bola, como é o caso do Hugo Souza, que é uma questão externa e acaba interferindo internamente, porque o Corinthians vai ter que pagar, porque ele vai jogar, ele será titular hoje, e assim como no jogo contra o Flamengo no Brasileiro, na vitória por 2x1, que o Corinthians pagou esse valor pro Flamengo, vai pagar também, pra a partir daí pensar na compra do jogador, que também já está definida por parte da diretoria. Se isso é uma certeza ou não, a gente não sabe, mas é a informação que vem de dentro do clube. Feito todo esse imbróglio que é o Corinthians e as suas polêmicas, sem falar na troca do CT, do treinamento da seleção brasileira, que o Brasil trocou 10 minutos de distância do CT pro aeroporto, pouco menos de 10 quilômetros, pra quase uma hora e 20, né? Que são 30 quilômetros do CT do Palmeiras até o aeroporto de Guarulhos, fora o trânsito. Esse é o Corinthians que vai tentar entrar em campo hoje, vai tentar não, vai entrar em campo, mas vai tentar uma vaga na final da Copa do Brasil, Barreto.